Mais um notebook da marca Lenovo que vocês vão aprender a formatar tudo no passo a passo. Fique com a gente até o final. Pessoal, vamos aí procurar uma agulha dentro de casa, um grampo, um clipse, algum algo de metal que tenha uma ponta afiada. Que nós temos aqui, desse lado esquerdo, você de frente para o notebook, tem um botãozinho de segurança, que nós temos que encostar esse metal afiado na sua lateral, encostar nesse botão, até que venha aparecer na tela o menu de boot. Vocês encostam, quando aparecer o menu de boot, vocês soltam. Apareceu o logotipo do Lenovo e já fez o carregamento do menu. Aqui que a gente vai aprender a manusear esse menu. Nós vamos precisar do auxílio das teclas direcionais, para os lados, para cima e para baixo. Vamos, com a ajuda das teclas direcionais para baixo, alcançar até aqui o boot menu. Que aqui ela já manda direto para a gente seguir com a ordem de boot. Com as setas direcionais para baixo, se passou, vocês voltam. Setas direcionais para cima. A segunda opção, nós vamos pressionar o Enter, que é o nosso pendrive que nós estamos formatando. Você pode estar vindo também pelo leitor USB. É só você selecionar. Eu estou aqui na lateral com o meu pendrive já botável. Eu tenho o meu pendrive feito aqui com o Windows 7, Windows 8, Windows 10 e 11. Nesse momento, eu vou programar uma ordem de boot para o Windows 10 ao nosso pendrive. Já está aparecendo o logotipo do notebook. E já começou a fazer o pré-carregamento aqui embaixo. E já começou a fazer a leitura. Esse círculo embaixo. E já está fazendo a verificação do nosso dispositivo. Para assim começar com a instalação do sistema operacional. Vamos entrar na tela azul. E vai aparecer a janela das primeiras configurações. Aqui, pessoal, nós vamos trocar teclado ou método de entrada. Vamos tirar de Português Brasil a ABNT. Clicando nessa seta, vamos colocar Português Brasil a ABNT 2. E vamos clicar em avançar. Na próxima janela, vamos clicar em instalar agora. O sistema está avisando. A instalação está sendo iniciada. Aproveita e se inscreva no nosso canal. Ativa o sino como todas as notificações. Dúvidas e perguntas na parte de baixo do comentário. No decorrer do vídeo, se estiver gostando, deixe aquele joinha. Valeu, pessoal. Vamos prosseguindo já já para a próxima janela. Onde a gente vai estar implementando um sistema operacional novo nessa máquina. Onde está instalando o Windows 10. Tudo no passo a passo para vocês não perderem nenhum detalhe. Está fazendo aqui o carregamento. E avançamos para a próxima janela, que é a ativação do Windows. Aqui, se você tiver um serial, vocês podem digitar ele aqui dentro. A numeração. E depois vocês clicam em avançar. Caso vocês não tenham esse serial, nós vamos clicar aqui em não tem a chave do produto. No final da instalação, vocês fazem a ativação do seu Windows. Vamos clicar aqui em não tem a chave do produto. Na próxima tela, escolha o sistema operacional que você quer instalar. Nós temos a versão 10 Pro, 10 Education, 10 Todas as Linguagens e o 10 Home. Vocês já escolham aí uma versão do seu gosto. Eu gosto muito dessa versão Pro. Todas as arquiteturas em 64 bits. E vamos clicar em avançar. Vamos avançando para a próxima janela. Já vi esse termo de licenças aplicáveis. Aqui basta somente você aceitar os termos. Marcando essa caixinha e clicando em avançar. Que tipo de instalação você deseja? Temos atualização e personalizada. Vamos dar um clique aqui em personalizada. Estamos aqui agora na área do disco rígido. Aqui então, pessoal, nós vamos fazer uma instalação limpa. Nós vamos excluir todas as partições. Se você tiver uma partição do seu backup, é só deixar ela. Preservar não precisa excluir. Como não tem nada para preservar desse computador aqui, eu vou excluir todas as partições. Vocês excluem a primeira. Depois você exclui a segunda. Vocês podem excluir ela, não tem uma ordem específica. Vocês vão deixar ela como não alocada. Em seguida, vocês vão aplicar em novo. Vocês vão criar uma partição nova, limpa. E também vocês não vão estar formatando por cima do sistema operacional. Que quando você não faz dessa maneira, você está instalando um Windows um por cima do outro. Aí com pouco tempo você vai ter problema de sistema operacional. Então, criou a partição sistema e a partição primário. A partição primário, onde é sempre instalado o sistema operacional. E vamos clicar em avançar. Em avançar os status na próxima tela. Copiando os arquivos do Windows, ele vai passar direto, porque não tem nada para copiar. Aqui, zeramos. Ó, já ficou verdinho aqui, já passou direto. Agora, ele vai preparando os arquivos para a instalação. Ele vai fazer uma cópia de 0%, ele vai chegar até 100%. Depois que ele copiar esses arquivos até 100%, ele vai instalando recursos. Depois, instalando atualizações e concluindo. Depois que concluir, ele vai reiniciar e vamos dar prosseguimento com a instalação do novo sistema operacional. Então, já foi feita a cópia dos 100% de arquivos. A máquina foi reiniciada, já fez a preparação do dispositivo. E chegou nessa tela para a gente poder prosseguir com a instalação do Windows 10. Vamos começar com essa região. Isto está certo. Vamos deixar no nosso país, que é Brasil. E vamos clicar em sim. Vamos aguardar um momento. Na próxima janela, este é o L8 do teclado correto. Vamos de novo. Colocar Português Brasil ABNT 2. E vamos clicar em sim. Na próxima janela, quer adicionar o segundo L8 do teclado. Vamos clicar em pular. Agora, nessa janela, vamos conectar você a uma rede. Vamos clicar nesse lado esquerdo. Eu não tenho internet. Nessa próxima janela, mais informações a serem descobertas quando você se conecta à internet. Você clica de novo aqui. Continuar com a configuração limitada. Ao lado esquerdo. De rede, agora vamos passar para a conta. Aqui, dê o nome a esse computador. Aqui, vocês dão o nome ao seu computador. Coloca o seu nome. Em seguida, vocês clicam em avançar. Crie uma senha fácil de memorizar. Se você não quiser senha no PC, você clica aqui em avançar. Caso você queira uma senha, você digita a senha. Clica em avançar. Repita novamente a senha. E clica em avançar. Criar pergunta de segurança para esta conta. Vamos escolher agora qualquer pergunta. São três perguntas e três respostas. Vamos responder qualquer coisa. Vamos clicar em avançar. Vamos selecionar uma outra pergunta. Vamos responder. E clicar em avançar. Selecionar mais uma pergunta. Vamos responder. E clicar em avançar. Agora saímos de conta para serviços. Permetir que a Microsoft e os app usem sua localização. Vocês cliquem em não. E aceitar. Localizar meu dispositivo. Clique em não. E aceitar. Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft. Clicam na última. E aceitar. Aprimorar a escrita, tinta e agitação. Clica em não. E aceitar. Tenha experiências personalizadas com dados de diagnóstico. Clica em não. Aceitar. Permitir que os app usem a ID de anúncio. Novamente não. E aceitar. Deixe a Cortana ajudar você em suas tarefas. Vocês cliquem aqui em agora não. Que é a Cortana um recurso muito pesado. Do Windows 10 e Windows 11. Um momento. E agora vamos aguardar a abertura da área de trabalho. Então conseguimos chegar ao final de mais uma formatação. O nosso canal vai ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês. Dúvidas e perguntas na parte de baixo do comentário. E amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia. Um forte abraço a todos. E até amanhã. Fui. Tchau, pessoal.